Na fazenda de João Pereira, a 15 quilômetros de Brasília, árvores madeireiras como o eucalipto dividem espaço com bananeiras, hortaliças e leguminosas, tudo orgânico. Neste outro canteiro, ipê e cedro se misturam aos pés de café e as laranjeiras. Esse tipo de produção, chamado de agroflorestal ou agroecológico, está ganhando força no Brasil. Além de garantir a colheita o ano inteiro, deixa o solo mais rico. Com isso, a gente diminui a incidência de praga, a gente economiza água, a gente economiza adubo, a gente faz o solo melhorar a cada ano, ao invés de piorar a cada ano, como é o princípio da agricultura convencional. Toda a produção é manual, o que exige mais gente para trabalhar. O custo é maior no início, mas com a economia de espaço e de insumos, o produtor garante, dá para recuperar o investimento em dois meses. Ele é um alimento que gera vida, que você fala, eu vou comer e vou realmente me nutrir, vou me alimentar e meu corpo vai me agradecer. Na feira, o alface orgânico produzido na agrofloresta custa dois reais, 50% menos que em alguns supermercados. Esta nutricionista que compra direto do produtor diz que o custo-benefício é muito grande. Os orgânicos na feira, eles são bem mais baratos do que os orgânicos do mercado. Eu acho que vale a pena o investimento na própria saúde. Você vai estar economizando em medicamentos, vai estar contribuindo para o equilíbrio do ecossistema. As vantagens desse sistema despertaram a atenção do governo. Um plano nacional de incentivo à atividade deve ser lançado em julho. Vamos apoiar toda a cadeia produtiva dos produtos orgânicos com grandes incentivos de parte do governo federal. Desde o setor da pesquisa, da assistência técnica, o conhecimento, ao setor da certificação, da produção, os canais de mercado.